Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Rafa Monteiro e seja muito bem-vindo ao canal Mulher Antenadíssima. No vídeo de hoje eu te trago 5 dicas antenadíssimas pra quem quer engravidar. Ficou curiosa pra saber que dicas são essas? Vem comigo! Bem gente, eu fiquei pensando aqui de algumas coisas que eu fiz antes de engravidar, que eu acho que vale muito a pena você seguir essas dicas. Primeira dica é, quando você for fazer seu preventivo anual, você já estiver pensando em engravidar, já estiver planejando, você peça pro seu médico, doutor, estou pensando em engravidar, quero fazer os exames pré-natal. Aí ele vai te passar os exames, todos os exames que a grávida faz, pelo menos duas vezes ao longo dos 9 meses, das 40, 41, 42 semanas, que é hepatite B, hepatite C, toxoplasmose, hemograma normal, né? Hepatite A, hepatite B, hepatite C, já falei, né? Então, HIV, sífilis, ele vai te passar, gente, uma série de exames de sangue, que você faz de sangue, que vai identificar se você tem imunidade, se você não tem imunidade, se você precisa tomar vacina, já pra ir, se você precisa evitar algumas coisas. Eu falo isso porque eu queria engravidar nos meus 30, é, nos meus 30. E aí, quando eu, em 2015, eu comecei a ir ao ginecologista, na minha consulta de anual, e pedi pra ele os exames pra tentar engravidar. E o que ele me recomendaria fazer? Graças a esse meu pedido de exames de pré-natal, eu descobri que a minha imunidade estava baixa pra hepatite B. Então, eu tomei as vacinas lá em 2015, e agora, gestante, eu não precisei tomar, porque eu já tomei, você toma as três doses da vacina uma vez só. Então, tipo assim, me livrei de uma vacina, gente, que é muito ruim, que o braço dói, fica inchado, você não consegue levantar, né? Nesse período que a gente fica meio chatinha, né? Hormonal, hormônio, gravidez e tal. Então, tipo assim, uma... E outra coisa também. Nesse meu exame de 2015, ele constatou que eu estava com a imunidade baixa pra toxoplasmose. Então, o que que isso acontece? Eu estava comendo muita carne mal passada, ou então verduras mal higienizadas na rua, e eu almoçava muito, eu trabalhava fora, eu comia muito na rua. Então, eu parei de comer salada na rua, crua, né? Coisas cruas na rua, e passei a comer carne bem passada. Então, quando eu fui fazer meu exame agora, do primeiro trimestre de digestação, estava tudo ok, sabe? Estava tudo cuidado. Então, por quê? Porque eu já vim me cuidando antes. Segunda dica é começar a tomar o ácido fólico. Então, tipo assim, se você vai parar de tomar o anticoncepcional, se você vai parar de tomar o anticoncepcional, ou então já está planejando daqui a três meses parar de tomar pra começar a tentar engravidar, já pode tomar o ácido fólico. Ele ajuda o organismo da mulher a se preparar pra gestação. A terceira dica é de você fazer uma reeducação alimentar. Quanto mais... Antes de engravidar, melhor. Porque aí você já vai estar acostumado a comer certinho durante a sua gestação. E isso vai te ajudar a combater a diabetes gestacional e auxiliar no ganho de peso, tá? A quarta dica é atividade física. Uma postura bem coisa vai te ajudar a manter a postura na gravidez e a não sentir tanta dor nas costas. A musculação vai fortalecer seu corpo também pra gestação. Qualquer atividade física, gente, vai te ajudar muito nesse período. Eu, por exemplo, eu consegui caminhar tranquilamente meia hora, até mais de meia hora por dia, sem me dar problema nenhum. E ainda ajudou na minha circulação. E eu ainda não fiquei inchada, ainda não comecei a ficar inchada. Por quê? Eu tô com esse hábito de estar caminhando. Mas eu já vinha de um hábito de atividade física. Então isso ajuda o corpo a se acostumar. E na gravidez manter o ritmo, né? Diminuir, né, coisas pesadas e tal. Mas manter o ritmo. E atividade física, gente, no momento que a gente tá, se você engravidar, caminhada. Na tua rua mesmo. Com a máscara. Ou se não tiver ninguém na rua, sem a máscara. Mas fazer qualquer atividade. Dançar em casa, na sala. Fazer aqueles exercícios de casa mesmo, tá? E a quinta e última dica é... Qualquer produto, qualquer procedimento estético que você queira fazer. Qualquer coisa que você queira fazer, gente. Tatuagem. Eu fiz, eu refiz minhas tatuagens todas antes da gestação. Né? E assim, sem planejar, né? Que a minha foi de surpresa. Eu não planejei. Foi um sustinho que a gente se levou. Mas eu já tinha feito. É... Micropigmentação na sobrancelha. Se você quiser fazer antes, faça. Depilação a laser. Eu estava quase acabando o meu processo de depilação a laser. Descobri que tava gestante. Aí eu vou ficar... As últimas sessões eu só posso voltar a fazer depois de três meses que eu tiver o neném. Então, faça todos os procedimentos estéticos que você queira fazer, né? De... No seu corpo, que eu acabei de citar, antes de engravidar. Ajuda muito. Então é isso, gente. Essas são as minhas dicas que, tipo, eu fiz e deu super certo. Eu achei que eu fosse demorar a engravidar quando... Assim, eu comentei, né? Eu... A gente tinha os planos de engravidar realmente agora, em 2020. Bem antes de saber que a gente ia passar por uma pandemia. Então é isso. Gostou dessas dicas? Já conhecia. Deixa aqui nos comentários se eu quero saber. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar aquele curtir aqui pra mim. Se inscreva no canal pra não perder mais nenhum vídeo. E me seguir nas redes sociais. Um beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.